O carro elétrico virou tendência mundial, um caminho sem volta. Afinal, qualquer planejamento de mobilidade urbana, livre da poluição do ar e da emissão de gases de efeito estufa, não pode desconsiderar o uso de veículos elétricos. Quando a gente pensa no carro do futuro, a gente pensa em elétrico. Nós da GM temos a tecnologia, os talentos e a ambição para liderar essa transformação. Nós vamos investir 35 bilhões de dólares nos próximos cinco anos para acelerar o desenvolvimento de carros elétricos e autônomos. Globalmente, nos próximos anos, nós vamos lançar mais de 30 modelos de carros elétricos. E aqui no Brasil, o primeiro deles é o novo Bolt. As montadoras do mundo inteiro trabalham desafiando os limites da tecnologia. Cada uma tem a sua estratégia e a GM investe pesado naquilo que ela acredita. Quem optou pelo Bolt sabe que não é uma simples compra, é uma experiência. Esse é o caso do Clemente, que já é um fã do modelo. Clemente, o que te fez se interessar em adquirir um veículo elétrico? Olha, eu acho que a coisa mais importante para mim é a autonomia. E para mim a autonomia não é uma questão só de quantos quilômetros eu vou rodar, mas saber que eu poderia abastecer meu carro na minha casa com energia solar e que ele estivesse sempre carregado. Ou seja, não depender mais de combustível, exposto de combustível. Carregar não é problema. Tem tomada, você carrega. É um carro que acabou me surpreendendo assim, paulatinamente. Ou seja, a fábrica fala, ele vai percorrer 416 quilômetros. Eu já consegui fazer quase 600. Em São Paulo, calor, ar-condicionado, 500, fácil. E quais eram as suas expectativas antes e agora? O que você pode contar para a gente? Depois de 18 mil quilômetros que eu rodei com esse carro, com o Bolt, com o proprietário de carro elétrico e adorador dessa modalidade de transporte, também contar para as pessoas, não se preocupe. O carro, meu, ele vai te levar para onde você quer. O carro elétrico, ele é sempre igual e sempre imediato. Então assim, acelerou, voa. E esse é o caminho daqui para frente. E nada melhor do que um test drive para reconhecer as qualidades de um carro. Bom, Ricardo, eu já estou vendo que é super agradável. Aqui é uma experiência muito gostosa andar nesse carro. Assim, de primeira, qual é o que mais impacta você no novo Bolt? A primeira coisa que impacta a gente é o conforto acústico, né? Que é proporcionado pelo motor elétrico. Você vê que a gente está rodando aqui praticamente sem ruído nenhum. Então isso é muito impactante. Acho que é a primeira vez que a pessoa dirige o Bolt. A segunda coisa que eu acho que as pessoas vão notar e é muito relevante é a questão da performance. Esse carro, por exemplo, faz de 0 a 100 em 7 segundos, que é um desempenho de carro esportivo. E assim, a potência e o torque, na realidade, eles ajudam muito, inclusive, na segurança. E a gente percebe que o mundo todo está mudando, tanto em termos de inovação quanto tecnologia. Eu acho que ter um Bolt significa estar vivendo no mundo de hoje, né? O mundo contemporâneo. Como é que você vê isso? Olha, hoje no mundo já temos mais de 100 mil Bolts rodando. No Brasil, o Bolt já é líder da sua categoria, né? É o carro mais vendido da sua categoria. E o novo Bolt, eu acho que é uma evolução disso tudo. Então, assim, ele traz tudo que o consumidor moderno, que a gente diz, espera de um produto tecnológico como esse. E ele continua esse legado da GM na vanguarda dos carros elétricos. Eu acho que ele acelera o nosso plano rumo à eletrificação. É assim que eu vejo. Uma peça-chave para que o novo Bolt ganhe as ruas é o concessionário. Ele é um elo com o consumidor. Um grande aliado da marca e ponto de parada obrigatório para o pós-venda, o suporte ao cliente. É onde podemos conquistar a confiança e a fidelidade do consumidor. Como é que a Chevrolet está se especializando no atendimento ao consumidor dos carros elétricos? Recentemente, houve a decisão em conjunto da GM com a sua rede de triplicar o número de pontos que vão estar aptos, não só comercializar, mas, logicamente, prestar um bom serviço de pós-vendas. Seremos 80 concessionárias muito em breve, habilitadas. E nós estamos nos preparando. Nós temos um dever de casa enorme de entender o carro elétrico no uso diário. E a gente está fazendo isso. E por que a concessionária é tão importante no momento da manutenção do carro elétrico? Nós somos os únicos credenciados pela montadora para dar segurança e qualidade a um produto tão novo, uma tecnologia tão recente em termos de volume, que é o carro elétrico. E nós já temos a maior rede de concessionários especializada do Brasil. Em poucos dias, o novo Bolt irá ganhar as ruas do Brasil, levando mais beleza, conforto e sustentabilidade aos apaixonados por carro e por tecnologia. O novo Bolt chega aqui no Brasil em setembro na nossa rede de concessionárias. Esse é só o começo da história da mobilidade sustentável. E você pode apostar, você ainda vai ter um carro elétrico.